O Álvaro Loureiro, boa tarde pra todo mundo ligado no Central Fox mais uma vez. Aqui no Corinthians dá pra gente separar a preparação desta quarta-feira em três atos. A primeira novidade fica por conta do lateral direito Fagner, tá recuperado da lesão na coxa esquerda e deve ir sim pro jogo de domingo contra o Internacional em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. A segunda novidade do dia foi a confirmação do Gabriel na vaga do Ralf, o Ralf que tá suspenso no Campeonato Brasileiro, Gabriel e Douglas serão os dois volantes à frente da defesa. E a terceira e última novidade fica por conta do Matheus Vital promovido a equipe titular no lugar do barrado o centroavante Roger. E essa decisão do técnico Jair Ventura certamente passa pelo planejamento casado das duas próximas partidas contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro domingo e na próxima quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Isso porque o Roger não pode encarar o Flamengo na Copa do Brasil, o Roger já atuou pelo Internacional nessa mesma competição. Então pra ele repetir a base nos dois jogos, o Roger vai pro banco de reservas, fica apenas como opção nesse primeiro jogo, fica de fora da equipe titular o Roger pra que o Matheus Vital entre na equipe. O quarteto ofensivo corintiano no dia de hoje teve Romero e Cleisson pelos lados do campo e Matheus Vital ao lado do Jadson, os dois mais centralizados. Jadson um pouquinho mais à frente, fazendo às vezes ali de um falso nove. Essas as informações da quarta-feira corintiana. Felipe, Daniela... Valeu, valeu André Cavalcanti. A gente continua nesse embalo do Central Fábio.